Sato, 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 sato o tamborzinho Aqui no baile da China Mais, mais, mais Que bom, mais, hein Mais, mais, mais Tá soltando o beat, fudeu Mais, mais No baile da rua da É o que pede, é o que pede Aqui no baile do Marquinhos O meu, 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 meu Não vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu preferi não ser piranha Do que ser afiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim Aqui no baile do Marquinhos Não, não vem falar de mim É melhor ser piranha Do que ser infeliz Então não vem falar de mim Não vem falar de mim, carai É melhor ser piranha Aí Piranha, piranha mesmo Você vai viver na cama Piranha, piranha mesmo Você vai viver na cama Piranha, piranha mesmo Você vai viver na cama Você vai viver na cama No marido da rua da ferral É o que pede, pistão de batida Aqui no baile do Marquinhos Vai, vai, vai Solta o Tamborzinho Vai, vai, vai Solta o Tamborzinho Vai, vai, vai Vai, vai estourar meu xereca Solta o Tamborzinho Aqui no baile do Marquinhos Vais, Vais, Vais Vais, Vais Vais, Vais, Vais Vais, Vais Aqui no baile do Martins Eu preferi não ser piranha, porque será fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu, então não vem falar de mim Aqui no baile do Martins Não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser feliz, então não vem falar de mim Não vem falar de mim, carai é melhor ser piranha Piranha, piranha, o medo você vai viver na cama E ganha medo, você vai me ver na cama E ganha medo, você vai me ver na cama E ganha medo, você vai me ver na cama No marido, no asa, feira, ela se pede Pistão de batir Aqui no baile do Martinho Opa, o meu mano, o pico, o pico 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 Vai, vai estourar minha xereca O pico, o pico